Este vídeo foi elaborado pelo Conselho Nacional de Praticagem, com o objetivo de relembrar aos mestres e marinheiros alguns ensinamentos importantes para que possam auxiliar o prático da melhor forma possível nas operações de transferência. Principalmente no desembarque, a atuação do mestre e do marinheiro é de extrema importância, pois o prático, no passadiço, não tem condições de verificar a correta instalação dos dispositivos. A IMO, Organização Marítima Internacional, é responsável pela regulamentação dos equipamentos e procedimentos empregados no embarque e desembarque de práticos. As características e especificações dos equipamentos estão definidos na Resolução A-1045 da IMO, datada de 2011. A forma de instalação dos equipamentos está descrita na Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida no Mar, conhecida como SOLAS. Os dispositivos instalados em navios após 1º de julho de 2012 devem cumprir integralmente a regra da Convenção SOLAS. Já dispositivos instalados antes dessa data devem procurar cumprir a regra sempre que for possível. Independente da obrigação de cumprir a norma, o arranjo não pode comprometer de forma alguma a segurança do prático. Métodos principais. Quando a borda livre do navio for inferior a 1,5m, não deve ser instalado nenhum dispositivo e o prático deverá passar diretamente da lancha para o convés do navio e vice-versa. Quando a borda livre for maior que 1,5m, para fazer o transbordo do prático existem alguns métodos. A seguir, destacamos os principais. Escada de quebra-peito. Arranjo combinado. Escada de quebra-peito em conjunto com escada de portaló. Seja qual for o arranjo utilizado para o transbordo do prático, deverá haver sempre um acesso ao navio e uma saída do navio que sejam seguras e convenientes. Escada de quebra-peito. A escada de quebra-peito não deve exigir uma subida inferior a 1,5m ou superior a 9m acima da superfície da água e deve ser instalada e fixada, de modo que Esteja afastada de quaisquer possíveis descargas provenientes do navio. Esteja dentro do comprimento do navio, medido paralelamente ao longo do plano das balizas e, na medida do praticável, dentro da metade do navio que contém a meia-nal. Cada degrau se apoie firmemente no costado do navio. Escadas de quebra-peito com mais de 5 degraus devem ter travessas de comprimento não inferior a 1,8m, posicionadas a intervalos de modo a evitar que a escada se torça. A última travessa inferior deve ser o quinto degrau de baixo para cima e o intervalo entre uma travessa e outra não deve exceder a 9 degraus. Quando for considerado necessário um cabo de recolhimento para garantir a instalação segura de uma escada de quebra-peito, o cabo deve ser preso na última travessa ou acima dela e deve dizer para avante. O cabo de recolhimento não deve atrapalhar o prático ou obstruir a aproximação segura de sua lancha. Os cabos laterais da escada de quebra-peito devem consistir de dois cabos sem revestimento, um em cada lado, devendo ser contínuos, sem emendas e que tenham boa empunhadura para facilitar a subida ou descida. Os cabos e os degraus fixados nesses cabos devem suportar, com folga e segurança, o peso do prático e não podem se deteriorar excessivamente com o sol ou água salgada. Os degraus da escada de quebra-peito devem satisfazer aos seguintes requisitos. Os quatro degraus inferiores devem ser de borracha ou outro material de resistência e dureza equivalente. Devem ter uma superfície efetivamente antiderrapante. Devem ter no mínimo 40 centímetros de distância entre os cabos laterais, 11 centímetros e meio de largura e 2 centímetros e meio de espessura, excluindo dispositivos antiderrapantes ou sulcos. Devem ter espaçamento uniforme, com afastamento não inferior a 31 centímetros e não superior a 35 centímetros e devem ser fixados de maneira que todos permaneçam em posição horizontal. Dispositivo combinado Se a distância da superfície da água até o ponto de acesso ao navio for maior que 9 metros, deve ser instalado um dispositivo combinado, utilizando uma escada de portaló em conjunto com uma escada de prático ou outro meio igualmente seguro e conveniente. Quando for utilizada uma escada de portaló, a mesma deverá ser instalada voltada para a ré. Sabe-se que a altura da borda livre é maior que 9 metros, porque a marca pintada no costado estará visível. Quando for utilizado esse tipo de acesso para o prático entrar ou sair do navio, deverão ser providos meios de manter a escada de quebra-peito e seus cabos de segurança firmemente apoiados no costado do navio a 1,1 metro e meio acima do patim inferior da escada de porta-ló. O comprimento da escada de porta-ló deve ser suficiente para assegurar que seu ângulo de inclinação não exceda a 45 graus. Ângulos maiores dificultam o uso e aumentam o risco de queda. Quando em uso, o patim inferior deve permanecer travado na posição horizontal e, juntamente com a extremidade inferior da escada de porta-ló, deve estar firmemente fixado no costado do navio, dentro da metade do comprimento do navio, que contém a meia-nal e afastados de todas as descargas. O patim inferior deve ficar a um mínimo de 5 metros acima do nível do mar. Isso evita um possível choque da lancha com o patim. A escada e os patins devem ser equipados com balaústres e corrimões rígidos em ambos os lados. Porém, se forem empregados cabos, estes devem estar esticados e adequadamente fixados. Esses cabos devem se estender até o patim inferior, não sendo seguro terminar no último balaústre da escada. O espaço vertical entre o corrimão ou cabo e as longarinas da escada deve ser seguramente cercado. A escada de porta-ló deve possuir uma largura mínima de 60 centímetros, de modo a garantir um acesso seguro. A escada de quebra-peito deve ser montada em posição imediatamente adjacente ao patim inferior da escada de porta-ló, e sua extremidade superior deve se estender até pelo menos 2 metros acima desse patim. A distância horizontal entre a escada de quebra-peito e o patim inferior deve ficar entre 10 e 20 centímetros, de modo que não fiquem muito afastadas uma da outra, mas que também a escada de quebra-peito não fique entre o patim inferior da escada de porta-ló e o costado, causando uma obstrução e dificultando a passagem do prático. Apesar do assunto não ser tratado na regulamentação da IMO, a maioria dos práticos brasileiros considera seguro o embarque e desembarque diretamente pela escada de porta-ló quando o navio estiver fundiado ou atracado em áreas protegidas, e as condições locais não exigirem a instalação da escada de quebra-peito ou do dispositivo combinado. Plataformas de embarque No caso de um dispositivo combinado, usando uma escada de porta-ló com um alçapão no patim inferior, a escada de quebra-peito e os cabos de segurança deverão ser fixados através do alçapão, se estendendo acima da plataforma até a altura do corrimão. A abertura desse alçapão não deve ser menor do que 75 centímetros por 75 centímetros. O alçapão deve abrir para cima e ficar preso ou na horizontal, em nível com o patim de embarque, ou contra os balaústres, na extremidade posterior ou no lado de mar do patim, e não deve fazer parte do corrimão. Neste caso, a parte posterior do patim inferior deve ser também cercada, e a escada de quebra-peito deve permanecer alinhada com o costado do navio. Fixação das escadas Para a fixação da escada de quebra-peito e da escada de porta-ló ao costado do navio, utiliza-se normalmente um conjunto de três olhais, que são soldados à estrutura do navio. Os dois superiores são utilizados para amarrar os cabos laterais da escada de quebra-peito e o inferior para amarrar a escada de porta-ló. Os navios de grande porte possuem alguns desses conjuntos de olhais no costado, sendo cada conjunto utilizado conforme o volume de carga transportado pelo navio, de modo a assegurar que o patim inferior não esteja a mais de nove metros da superfície do mar e que o ângulo de inclinação da escada de porta-ló não exceda a 45 graus. Os navios que por algum motivo não possuem esses olhais podem utilizar dispositivos portáteis desenvolvidos especificamente para este fim. Para a fixação da escada de porta-ló utiliza-se normalmente um dispositivo pneumático e para a escada de quebra-peito um par de dispositivos magnéticos. Dessa forma, tanto a escada de porta-ló quanto a escada de quebra-peito devem ser fixadas no costado, garantindo a fixação da escada e a segurança do prático no momento do embarque e desembarque. É muito comum encontrarmos navios que não possuem os equipamentos especificados e a tripulação amarra o patim inferior da escada de porta-ló no cabo lateral da escada de quebra-peito. Este procedimento é irregular e pode causar risco adicional ao transbordo do prático. Guinchos para escada de quebra-peito Alguns navios de maior porte possuem um guincho que corre longitudinalmente ao longo de um trilho e possibilita o posicionamento da escada de quebra-peito conforme as diferentes condições de carregamento do navio. Guinchos para enrolar escadas de quebra-peito são geralmente instalados no convés principal ou em uma abertura do costado do navio. Esses guinchos não podem colocar em risco a passagem do prático da escada de quebra-peito para o ponto de acesso ao navio ou para a escada de porta-ló. As escadas de quebra-peito presa a guinchos devem obedecer as mesmas orientações de segurança atribuídas às escadas de quebra-peito fixadas de forma convencional. Quando esses guinchos estiverem instalados no convés principal de um navio, com a finalidade de sustentar uma escada de quebra-peito que atenda a uma abertura de costado do navio, devem estar localizados em um local no convés principal do qual a escada de quebra-peito possa ficar suspensa verticalmente, em linha reta, de modo que proporcionem acesso seguro e conveniente por meio de uma plataforma que deve se estender para fora do costado do navio por uma distância mínima de 75 centímetros, com um comprimento longitudinal de no mínimo 75 centímetros. Essa plataforma deve ser seguramente protegida por corrimões e deve estar a uma altura mínima de 5 metros acima do nível do mar, de modo a evitar contato com a encharcia da lancha. Caso a altura seja menor, o ideal é não instalar a plataforma, dependendo das condições de mar. Guinchos para enrolar escadas de quebra-peito, quando instalados internamente a uma abertura de costado de navio, devem estar localizados em posição que proporcione ao prático que embarca ou desembarca do navio uma passagem segura, conveniente e desobstruída entre a escada de quebra-peito e o local de acesso ao navio. Se situados em uma posição que torne necessário que uma seção da escada de quebra-peito seja parcialmente presa em posição horizontal no convés, então essa seção da escada deve ser coberta por uma plataforma rígida, garantindo a área mínima desobstruída de 91 centímetros e meio de largura por 91 centímetros e meio de comprimento. Esse tipo de arranjo é bastante utilizado em alguns navios de passageiros e porta-contêineres. Acesso ao navio O acesso ou saída do navio pode ser através de uma abertura no costado do navio para uma escada de porta-ló quando houver um arranjo combinado ou por uma única seção de escada de quebra-peito. Devem ser providenciados meios que assegurem a qualquer pessoa embarcando ou desembarcando do navio uma passagem segura, conveniente e sem obstruções entre a extremidade superior da escada de quebra-peito ou da escada de porta-ló e o convés do navio. Essa passagem pode ser realizada por meio de uma portinhola na borda falsa, devendo ser instalados balaustres adequados, ou através de uma escada junto à borda falsa que deve estar fixada firmemente ao navio para evitar que tombe. Os balaustres utilizados no ponto de acesso não devem de estar menos de 70 centímetros ou mais de 80 centímetros um do outro em cada lado do ponto de embarque ou desembarque do navio. Distâncias diferentes prejudicam a movimentação. Cada balaustre deve ser rigidamente fixado, por sua base ou por ponto próximo a ela, e também por um ponto mais elevado à estrutura do navio. Balaustres ou corrimões não devem ser presos à escada da borda falsa. Preparação para o transbordo Quando o embarque ou desembarque for realizado com a embarcação navegando, o navio deverá assumir um rumo e velocidade que ofereçam segurança e proteção para o prático e para a lancha. Se for possível, o navio deverá guinar para fazer uma sombra e assumir uma velocidade que permita que a lancha se mantenha no costado, sem esforço. O mestre da lancha deverá contribuir para a avaliação desses fatores e sugerir ao prático rumo e velocidade que lhe pareçam mais seguros. A lancha não deverá permanecer embaixo da escada quando o prático a estiver utilizando. O ideal é que a lancha fique afastada do costado, numa posição da qual o mestre possa ter uma visão desobstruída da escada, e caso o prático venha a cair, não corra o risco de se machucar caindo no convés da lancha, ou de ser atropelado por ela caso caia na água, mas possa ser resgatado com rapidez. No embarque, o mestre deve assumir essa posição logo que o prático agarre a escada de quebra-peito e se manter aí até que o prático tenha alcançado o convés do navio ou o ponto de acesso. No desembarque, ele deve cumprir o mesmo procedimento tão logo o prático chegue no convés e se manter nessa posição até que ele esteja próximo dos últimos degraus da escada. Essa manobra deve ser repetida no intervalo entre embarques e desembarques quando ocorrer o transbordo de mais de um prático na mesma operação. O navio deverá manter nas proximidades do ponto de acesso um tripulante em contato com o passadiço via VHF. Quando for utilizado o dispositivo combinado, o ideal é que esse tripulante permaneça no patim inferior da escada de portaló, de modo a poder ajudar o prático caso ele tenha dificuldade de passar da escada de quebra-peito para a escada de portaló e vice-versa. Equipamentos associados Quando o prático estiver sendo transferido, alguns equipamentos de segurança deverão estar prontos e à disposição para a utilização. São eles Uma boia salva-vidas com luz de acendimento automático E uma retinida Dois cabos de segurança Man Ropes, adequadamente fixados ao navio, se forem solicitados pelo prático. Os cabos de segurança deverão ser fixados por meio de suas extremidades a arganeos fixados no convés e deverão estar prontos para a utilização a pedido do prático. Essa solicitação deve ser feita pelo prático normalmente com antecedência que permita sua instalação via rádio VHF. Os dispositivos de transferência instalados no costado e o local no convés em que o prático embarca ou desembarca deverão estar adequadamente iluminados. Essa iluminação deverá estar disposta de forma a não ofuscar a visão do mestre da lancha e nem do prático durante a transferência. Obstruções no costado do navio Quando verdugos ou outros componentes da construção impedirem a aproximação com segurança da lancha do prático, eles devem ser cortados para liberar pelo menos 6 metros de espaço sem obstruções no costado do navio. Em embarcações offshore similares com menos de 90 metros de comprimento, nas quais não seja viável um vão de 6 metros no verdugo, essa exigência pode ser ignorada. Neste caso, outras medidas adequadas devem ser tomadas para assegurar que o prático tenha condições de embarcar e desembarcar com segurança. Aspectos importantes Todos os navios devem manter em local visível no passadiço um pôster contendo um resumo de todas as principais regras. Se possível, esse pôster deve estar disponível também nas lanchas para eventual consulta dos seus tripulantes. É de fundamental importância que a tripulação da lancha verifique se o dispositivo a ser empregado esteja em bom estado e corretamente instalado. Por vezes, mesmo que o navio disponha de todos os meios, a tripulação, por desconhecimento ou por negligência, pode cometer erros que coloquem em risco a segurança do prático. Os erros mais comuns Os erros mais comuns e que devem ser corrigidos são os seguintes. Escada de quebra-peito muito baixa e ou arrastando na água. Isso representa um grande risco na medida em que a lancha pode prender na escada e avariá-la ou até causar desequilíbrio ao prático que esteja em processo de transferência. Escada de quebra-peito muito alta. Impossibilita o transbordo do prático com segurança. Escada de quebra-peito instalada isoladamente com borda livre maior que 9 metros. Obriga ao prático a uma longa subida, o que aumenta o risco de queda. Escada de porta-ló muito baixa. Nessa situação, a inchárcea da lancha poderá colidir contra o patim inferior da escada de porta-ló, causando avarias sérias. Além disso, uma escada muito baixa normalmente implicará em um ângulo superior a 45 graus, dificultando o acesso do prático. Escada de porta-ló solta ou mal amarrada ao costado do navio. Com o balanço do navio, torna-se perigoso, pois a escada de porta-ló pode afastar-se no momento em que o prático estiver passando da escada de quebra-peito para a de porta-ló ou vice-versa, podendo causar seu desequilíbrio e queda ao mar. Escada de quebra-peito solta ou mal amarrada ao costado do navio. Em navios com grande borda livre, isso gera um risco maior ao prático, especialmente nos degraus mais baixos, tendo em vista que a escada fica livre para balançar e afastar-se do costado. Escada de quebra-peito mal nivelada. Torna mais difícil e perigoso o transbordo, na medida em que o prático não tem muita firmeza e pode se desequilibrar e cair. Patim inferior da escada de porta-ló mal nivelado ou sem a trava de segurança. Se o patim inferior não estiver na posição horizontal e travada, a passagem para a escada de porta-ló se torna mais perigosa. Já houve pelo menos um caso do prático cair no mar após pisar em um patim inferior que não estava devidamente travado. Escada de quebra-peito muito próxima ou muito afastada da escada de porta-ló. Se a escada de porta-ló estiver muito próxima, o prático pode eventualmente se chocar com ela e se estiver muito longe, pode não conseguir alcançá-la. Escada de quebra-peito em mau estado, com degraus quebrados ou soltos. Uma escada em mau estado é perigosa, pois os degraus podem ceder com o peso do prático, causando seu desequilíbrio e até uma queda. Cabos do corrimão da escada de porta-ló folgados ou soltos. Se os cabos estiverem folgados, o prático terá dificuldade, pois normalmente esses cabos são utilizados para o apoio das mãos durante a subida ou descida. Se estiverem soltos, poderão até causar a queda do prático na água. Cabo de recolhimento mal instalado. Se o cabo de recolhimento não estiver corretamente instalado, pode se enroscar com algum apêndice da lancha ou ainda atrapalhar a subida ou descida do prático. Se estiver muito teso, pode fazer com que os degraus não permaneçam na posição horizontal, dificultando o transbordo e causando risco para o prático. Conclusão Como vimos, o treinamento e a atenção da tripulação da lancha são de extrema importância para a segurança das fainas de embarque e desembarque do prático. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil e recomendamos que as tripulações o assistam sempre que desejarem relembrar conceitos importantes ou esclarecer alguma dúvida. Lembre-se, a segurança de todos está nas mãos de cada um. Esteja sempre atento e trabalhe com segurança. Obrigado. 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 Obrigado.